Todo ditador tem medo de vozes divergentes, e a perseguição na Venezuela só tem aumentado, já que haverá uma eleição presidencial neste mês de julho. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Sabemos que a Venezuela vive sob uma das piores ditaduras violentas da atualidade. Milhares de pessoas já foram presas ou mortas. Além disso, bilhões de venezuelanos fugiram do país nos últimos anos, arriscando suas vidas. O ditador Nicolás Maduro não dá espaço para dissidências. Inúmeros órgãos e entidades de direitos humanos, como a Unicef e a Organização dos Estados Americanos, já repudiaram as diversas violações ocorridas sob o regime do ditador comunista. Lá, a democracia tão aclamada pela esquerda política e por ministros brasileiros que não citaremos nominalmente, é inexistente. A realização de eleições presidenciais ocorre. Porém, todos duvidam da transparência e justiça do processo eleitoral sob um regime de exceção. Volker Turk, o alto comissário da ONU para direitos humanos, divulgou em 3 de julho um relatório que revela um considerável aumento da repressão no país. Em janeiro, Turk esteve na Venezuela e acompanhou de perto a situação do país. Pouco depois, o ditador Maduro determinou a expulsão dos funcionários do escritório do alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos do país. O ditador socialista alega que essa instituição estava interferindo em assuntos internos, uma baita desculpa para impedir qualquer tipo de fiscalização sob a repressão interna. No entanto, no mês de abril, o governo venezuelano fez um convite para que o escritório fosse reaberto. Entre os relatos de Turk, que ele leu em Genebra, o comissário da ONU apontou a falta de alimentos, a precariedade dos serviços de saúde e a falta de escolas e boas condições para os estudantes venezuelanos, além de denunciar a repressão instaurada por Maduro. O comissário fez várias denúncias alegando que pessoas inocentes foram detidas e não estão tendo acesso ao devido processo legal. Ele também falou sobre o aumento de ameaças, agressões e assédio contra jornalistas, sindicalistas, além de outras vozes críticas do regime, citando também os 38 casos de detenções arbitrárias. O comissário da ONU lembrou dos fechamentos e bloqueios de rádios e sites pela ditadura chavista. Mencionou os novos projetos de lei que implicam sobre as organizações governamentais e o suposto combate ao fascismo no país. Durk alega que as definições de fascismo feitas por Maduro são amplas e servem para enquadrar qualquer tipo de opositor do regime nesse rótulo pejorativo. Nada diferente do que a esquerda brasileira sempre fez. O comissário fez um importante pedido para que o governo Maduro respeite o Acordo de Barbados, assinado em 2023 com a oposição para eleições livres e transparentes a serem feitas neste ano na Venezuela. No final de junho deste ano, Nicolás Maduro, que tem sido um dos mais sádicos e violentos ditadores do Ocidente, teve a coragem de atacar o presidente Javier Milley, que tem tido mérito em melhorar a economia argentina. O ditador chavista chamou Milley de sociopata sádico, algo que sabemos ser a principal característica dele mesmo. O venezuelano ainda disse sobre o libertário em suas palavras, Ele é alguém que gosta de causar sofrimento e se diverte vendo os outros sofrerem. Maduro ainda disse que os resultados positivos sobre a economia da Argentina não passam de mentiras e que Milley só fica se divertindo e passando seu tempo em viagens pelo mundo. Talvez seja pela inveja do ditador venezuelano, já que ele sabe que não é bem-vindo em muitos países que ele gostaria de estar e que ele nunca trouxe resultados positivos à Venezuela. Em seu discurso hipócrita, Maduro questionou, abre aspas, Vocês querem um Milley para a Venezuela? Destruindo a indústria, a agroindústria, o setor exportador, o sistema bancário, o peso argentino, a moeda, o Estado e a identidade? Fecha aspas. A única coisa que o ditador acertou é que Milley está desmantelando o Estado, ou seja, removendo as garras parasitárias e exploratórias do aparato estatal argentino sobre o povo daquele país. Por isso, ele é aprovado pela maioria da população de lá. A censura e perseguição na Venezuela são tão intensas que nos últimos meses o governo chavista silenciou inúmeras vozes contrárias às políticas do regime, chegando a prender membros da campanha da oposição. Além disso, Maduro redigiu um documento que obriga os candidatos das eleições de julho a aceitarem os resultados divulgados pelo órgão chavista que organizará o pleito. Isso mostra como tudo é controlado pela ditadura comunista com mãos de ferro. O órgão partidário de Maduro irá organizar todo o processo eleitoral, sem permitir que os resultados sejam questionados ou que haja transparência na apuração dos votos. Infelizmente, não estamos muito diferente deles. É evidente que se o ditador socialista fosse bem visto e apoiado pelo povo, especialmente pelos mais pobres, ele não teria tanto medo dos adversários políticos. Uma pesquisa recente revelou que cerca de 66% dos eleitores venezuelanos desejam um novo governo. Esses dados são resultados de uma pesquisa da consultoria Clear Path Strategies, divulgada em 24 de junho pelo portal argentino Infobay. Uma pesquisa realizada entre 23 de maio e 5 de junho entrevistou cerca de 1,5 mil eleitores venezuelanos, mostrando que 67% dos eleitores registrados pretendem votar em julho. Elimundo González Urritia, do Partido Plataforma Unitária Democrática, PUD, conta com o apoio favorável de 54% dos eleitores, enquanto o ditador Maduro possui apenas 35%. Contudo, é justo questionar esse número, dado que ele tem causado danos à vida e à liberdade dos venezuelanos há anos. Maduro tornou a candidata Maria Corina inelegível, substituindo-a por González Urritia, e especula-se que ele deva conquistar 94% dos votos daqueles que se opõem ao ditador socialista, conforme indicado pela pesquisa. A maioria dos entrevistados na pesquisa afirmou que somente com a participação de González Urritia o pleito eleitoral poderá ser considerado legítimo. Maduro sabe que não possui apoio popular genuíno, e que se sustenta apenas pela força, assédio e censura contra aqueles que questionam seu poder. Tanto é verdade que no mês passado, em junho, o ditador venezuelano acusou os dois candidatos presidenciais adversários, González Urritia e Henrique Marques, de tentarem aplicar um golpe de Estado, uma tática típica para criminalizar a dissidência. E qual o motivo do golpe de Estado alegado por Maduro? Simplesmente porque eles se recusaram a assinar um acordo com o governo venezuelano, reconhecendo os resultados do pleito. Durante um comício em Maturín, o ditador chavista questionou, abre aspas, Por que vocês acham que não assinaram um acordo para respeitar o Conselho Nacional Eleitoral e os resultados? Por que pretendem denunciar a fraude? Por que pretendem iniciar protestos violentos e um golpe de Estado? Fecha aspas. González Urritia explicou que não foi convidado pelo Conselho Nacional Eleitoral para assinar o documento, enquanto Henrique Marques afirmou que não o assinou por considerá-lo, em suas palavras, ilegal, unilateral, sem consulta e inútil. Por outro lado, o acordo proposto pelo PSUV, o Partido do Chavismo, redigido e definido pelo próprio Maduro, foi assinado por 8 dos 10 candidatos, incluindo o ditador do país. De acordo com o site Efecto Concuio, o documento apresenta 9 pontos e ele exige que os governos de todos os países respeitem a soberania nacional da Venezuela e também o fim das sanções internacionais, além do respeito aos resultados das eleições. Além disso, o documento inclui o reconhecimento do Conselho Nacional Eleitoral como a única autoridade legítima para organizar e supervisionar o processo eleitoral, compromisso com o cumprimento das garantias eleitorais e a oposição ao que é denominado atos de violência e desestabilização. O problema todo é quando uma organização associada a uma ditadura tem o monopólio de supervisionar o processo eleitoral, impedindo que outras entidades e grupos possam participar dessa supervisão. Essa restrição só traz suspeitas de fraude e corrupção, já que ela impede a total transparência do processo eleitoral. Ninguém confia em Maduro e nas entidades e associações de seu governo, que durante anos tem oprimido inocentes e censurado a imprensa. Enfim, deu para entender o modus operandi da esquerda política, e é bem perceptível que para eles, democracia é só quando eles ganham, e tem controle total sobre a sociedade, incluindo aí até mesmo a contagem de votos. É contra isso que precisamos nos opor e nos preparar para enfrentar, à medida que o PT tenta lançar novas políticas autoritárias sobre a sociedade brasileira. Não é preciso ser anticomunista para saber dos perigos e da tragédia que é o governo de Nicolás Maduro, e como ele apenas aprisiona e empobrece milhões de venezuelanos, que se pudessem fugir daquela prisão, já o teriam feito. A verdadeira soberania não é nacional ou estatal, é individual. É quando cada ser humano tem o seu direito à vida, liberdade e propriedade privada respeitados. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por Historiador Libertário, revisado por Leafar do Leafarverso e narrado por Gordinho Caipira. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site, visãolibertaria.com, e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!